E se você chegou até esse vídeo, é porque com certeza você deve ter um WopFind X5 Pro com display danificado. Olá, meu nome é Wellington do Centro de Reparo de Sidney CBD e hoje vamos consertar esse smartphone pra você. Sem muita demora, vamos pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Como você pode notar, esse smartphone realmente está bem danificado, então o que faremos será um serviço de troca de tela. David começa removendo a parte traseira. Com o auxílio de uma espátula metálica e também um pouco de álcool isopropílico, fazemos essa tarefa sem muitas dificuldades. Isso se deve à experiência que o nosso técnico David já possui. Então, caso você tente fazer esse reparo por conta própria, lhe aconselhamos a ter bastante cuidado, principalmente com a tampa traseira que é de vidro. Pois, ao removê-la e caso você force um pouco, pode acabar trincando, então tenha bastante cuidado. Observamos que ele ainda está com os adesivos originais de fábrica, o que indica que aparentemente esse aparelho nunca foi aberto. David agora remove alguns dos parafusos e desconectamos a nossa subplaca de carga que fica ali embaixo. Vemos essa fita preta, que também é responsável pelo sistema de carregamento sem fio. E é neste momento que David fará o teste com a nossa nova tela. Engaixamos ela e pressionamos a tecla Power por um momento. O nosso aparelho inicializa e apresenta a logo da OPPO, então é um bom sinal de que o nosso modelo está funcionando de forma perfeita. David fará alguns testes básicos, dentre eles, os testes de touch, câmera frontal, câmera traseira, microfone e mais alguns. No final, percebemos que o nosso smartphone realmente está funcional. Então o que David fará agora será desconectar a nossa nova tela e partir para a desmontagem do modelo por completo. Removemos a bandeja do cartão SIM e também alguns demais componentes. Esta pequena placa que David remove na parte de baixo é o nosso setor de carregamento, ou subplaca de carga. Ela é responsável por carregar o nosso aparelho e também por transmitir algumas informações como o do cartão SIM, o chip. David agora neste momento fará a remoção da nossa tela frontal. Com o estilete, David agora começa a cortar parte da cola e fazer aberturas na carcaça do nosso modelo. Esse processo é necessário, pois assim criamos uma abertura para a nossa espátula adentrar e assim podemos remover a tela que está danificada. E caso você tenha um smartphone como esse com o display danificado, nosso conselho é que você não tente reparar por conta própria. Isso caso você não tenha as ferramentas adequadas ou até as ferramentas necessárias para esse tipo de conserto. Então, com o auxílio de uma espátula e também de um bisturi, David agora remove. E pronto! Já temos o nosso display separado da carcaça do nosso aparelho. O que David fará agora será a limpeza da nossa base. Removeremos qualquer resquício de cola e também pedaços de cacos de vidro que possam ter ficado. Então, essa limpeza se faz necessária. Isso para que o nosso display venha a se encaixar de forma perfeita e não fique nenhuma obstrução. Como você pode observar, os adesivos originais de fábrica permanecem do aparelho. Então, iremos reutilizá-los boa parte. Assim, manteremos o nosso modelo mais próximo do original possível. Utilizando um pouco de cola líquida, David agora aplica na base do nosso modelo, somente nas extremidades. Ela será bem útil para que o nosso display fique fixo no lugar. E se você está assistindo este vídeo até aqui, já deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreve, aproveita e já assina o sininho das notificações. Fazendo isso, você está nos motivando a estar sempre trazendo vídeos novos para você. Reconectamos agora a nossa subplaca de carga e também alguns dos conectores, como os de bateria e da nossa tela frontal. E falando em bateria, este modelo da Oppo é realmente bem agradável, pois diferente da maioria, não precisamos desmontá-lo por completo. E nem precisamos remover a bateria, então realmente é um conserto bem rápido. Após fazermos os testes e encaixarmos a tela nova, o aparelho já está praticamente consertado. Então, o que faremos agora será reconectar a nossa tela e tentar religar o nosso modelo. Ele agora faz uma limpeza nas laterais. Isso para remover qualquer risquício de cola que possa ter ficado. Vendo que está tudo ok, aplicamos um pouco de cola líquida no nosso aparelho e então finalizaremos colando a nossa tampa traseira. E se você não sabe o que fazer com o seu smartphone que está danificado, você pode enviar o seu aparelho para o Centro de Reparos de Sidney CBD. Recebemos smartphones de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil. Então, será um prazer consertar mais este smartphone para você. E se você assistiu até aqui, já deixa o seu like, aproveita para curtir, comentar e assista todos os nossos vídeos do YouTube. Então, galera, obrigado por assistir até aqui. Se você nos acompanhou, valeu, tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sidney CBD, também fornecendo serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho.